O cantor Elton John deixou o palco durante um show neste sábado em Las Vegas, alegando que um fã rude teria atrapalhado a sua performance. Elton convidou um grupo de fãs para subir ao palco. Um deles colocou as mãos nas teclas do piano do cantor e continuou pressionando as teclas mesmo depois do cantor pedir para que ele parasse. Mais tarde, o Elton voltou ao palco, mas o grupo de fãs permaneceu no lugar onde deveriam ficar.